Deixa eu falar com o Lucas Martins, que está com o delegado do caso, é o golpe da cara falsa. Cadê a cara falsa? Não, aí são o delegado e o Lucas, não tem cara falsa. Cadê? A cara falsa está aí, ó. O cara pega e tira uma cópia da cara do sujeito e isso burla a biometria facial, que é você botar o carão, que nem eu botar o carão aqui. E aí a biometria veio, isso aqui é o Datena, vamos tomar tudo na conta dele. Deixa eu ver a cara falsa aí, tela grande. Cara falsa, todos esses aí caíram em golpe, talvez nem estejam sabendo que caíram em golpe, mas caíram. Todos caíram em golpe, talvez não saiba que caíram em golpe, mas caíram. O Lucas com o delegado, vou explicar aí, pois não, Lucas? Datena, quem já em algum momento abriu uma conta bancária, seja nos bancos virtuais ou nos bancos tradicionais, que hoje em dia já abrem contas também pelo celular, é preciso fazer o seguinte, você pega o RG, então eles têm o RG aqui das pessoas. É preciso de um número de telefone celular, cada RG desse aqui, Datena, tem um chip de celular com o número que eles usaram para fazer o cadastro. Aqui, 10K, 10 mil, que foi o limite que eles conseguiram nessa conta. Então eles abrem uma conta em nome da pessoa e fazem isso. Só que na hora de você abrir, ele pede para você ficar na frente do celular e mostrar seu rosto. Aí fica para cima do seu rosto, afasta do seu rosto e eles usam isso aqui. Então a cada vítima nova, eles usam o manequim, tiram um rosto e colocam outro rosto. Encaixa aqui, vamos lá, consegui colocar, eles são mais habilidosos que eu. Coloca o outro rosto e dessa forma eles vão conseguindo arrancar dinheiro dessas pessoas. O delegado André Schiffmann é o titular aqui da delegacia, sim, Datena. Você quer ver como fica mais fácil você explicar? Pega uma cara dessa e põe em frente a sua cara, a sua face, o seu rosto. É só você pegar uma cara e botar em frente a sua cara. Pronto, acabou. Ah lá, põe lá o boi, então o cara não vê. Esse é o cara que caiu num golpe que poderia ser o Lucas Martins, está certo? E aí a biometria reconhece o rosto e é buglada. Por gentileza com os delegados aí, o Lucas Martins, é o golpe da cara falsa. Me ajuda aí, ô Lucas. O delegado André Schiffmann é que comanda essa investigação titular aqui da delegacia de Barueri, que chegou até essa quadrilha muito engenhosa, muito bem articulada, né, doutor? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. É, quadrilha com uma imaginação muito grande, né? Conseguiu aí fraudar diversos clientes, diversas pessoas aí, a instituição financeira. Se utilizava disso pra pedir empréstimo, pra fazer financiamentos, pedido de cartão de crédito e etc. Então, conseguiram angariar aí bastante dinheiro. Tem um detalhe aqui, ó. Vem comigo, Gutenberg. Eu vou tirar aqui algumas fotos, Datena, pra mostrar. Eles já tinham as maquininhas de cartão também pedidas com documento falso, também pedidas em nome de pessoas comuns. E quando ele pegava um cartão de crédito no nome desse cara aqui, por exemplo, Datena, ele já tinha o cartão, já passava na maquininha que também estava no nome de uma outra pessoa, também com documento falso. Lucas. E assim, arrancaram muita grana. Dá pra ter ideia do valor? Pois não, Datena? Aquele cara que tá ali atrás, ó. Deixa eu ver de novo ali as caras ali, ó. Aquele ali parece o Kleber Machado, cara. Não é não, né? Aquele ali atrás parece... Será que deram o golpe do Kleber Machado? Aí não. Aí parece mais o Mauro Naves. Eu pensei que era o Kleber Machado que tinham dado o golpe dele. Não é não. Pois não, pode continuar à vontade. Tem até o Cristiano Ronaldo lá no fundo. Pois não, ô Lucas? Dá pra ter uma ideia, doutor, de valores? Isso tá sendo levantado aí. Olha, a gente tá levantando ainda, mas levando em consideração o que temos aqui e contas aí de 10 mil reais, 20 mil reais, dá pra dizer em mais de um milhão de reais facilmente. E com um detalhe, viu, Datena? Todas essas pessoas aqui são vítimas. Esse cabra aqui, esse outro, são vítimas. Muitos podem nem saber que tem uma conta aberta no nome deles, que tem uma dívida enorme no nome deles. Então, se alguma dessas pessoas aqui, se você olhar pra essa foto e fala, pô, eu conheço esse cara, fala pra ele entrar em contato com a gente, fala pra ele entrar em contato com a polícia, porque é preciso identificar essas pessoas, né? Eventualmente só vão saber quando a dívida chegar, quando a dívida bater na porta, né, doutor? Exatamente. Eles ficam sabendo da dívida normalmente quando são cobrados pelo banco. E foi assim que o banco começou a piar de que havia alguma coisa errada acontecendo, né?